Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai Vaga Bundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Gmod Se você não deixou seu joinha, já deixei isso Perdeu o episódio da cena na descrição da playlist É isso ai Chris É isso ai Que lugar é isso Que que é isso Jens Tô morando num O que? Agora já se mudou, ele tá morando no Olha Eu acho que achamos esse lugar bacana aqui pra esconder mano Tira aqui lorota boa Solta o cara ai Tira que lorota boa, o que você tá falando ai mano Ah buguei numa porta É bom né quando buga né Eu odeio Chris, não é bom nada Ah é mais legal quando buga né Hum é ótimo Pô Aqui é horrível mano Achei que ia ter alguma coisa pra esconder aqui atrás Não tem nada Eu acredito que ele já foi pego Sai daqui cara Tô tentando me pegar, vai embora Vai vagabundo, me deixa em paz Porra meu Olha um cara passou ali embaixo Como? Por que esse cara entrou ali? Um cara entrou numa portinha maluca Nossa Quase ele me pegou mano Eu consigo subir lá em cima? Psss Ai Chris, que mata coração maluco Psss Acho que eu cumpri um lugar novo velho Pera ai Ah eu caí Ai eu caí também Ai deixa eu sentar direito aqui em posição pro player Nossa Nossa senhora, mudou posição o negócio pro sério Pô mano, até agora eu não escondi Eu tô escondido embaixo de uma rampa mano Vai dar muito certo isso 50 segundos pra ganhar Ouvi o Seeker passando ali Não, Seeker, porra Seeker, tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui dentro Só falta ele Olha o negócio O que que eu fiz aqui Asta aqui Assim, minúsculo Ah, vou dar muito stunck Com o teclado tailandês Ai que bosta Por que esse teclado fica mudando velho? Olha mano, o stunck é inteligente velho Fala se tá querendo passar pela parede ou não Sim Pô, tem um cara que usou o stunck Pra sair do negócio ali Como que passou mano Tem um cara aqui dentro, ó Aqui gente, ó Tá aqui dentro, ó O cara manjou já que tá aqui Pô, que safado Olha lá ele, ó Vem cá, cuzão Você é banido, trouxa Ai Nossa, chegou tão ódio Né? Aí ó, é de mim Banda esse cara aí, ó Não dá pra entrar aí debaixo Pera aí, pera aí Ele tava aí dentro, Cris Era aí que ele tava Ah é? Sim, ele não deixa passar Eu acabei de pensar nisso Vem comigo, vem comigo Vem comigo, Cris Deixa eu mostrar um lugar secreto Tô atrás de você Vem, Cris Vem, vem, vem Eu não É secreto, é bom Eu quero entrar aqui Não dá, Cris O lugar secreto é aqui, ó Vem cá Vai até o final e vira à esquerda Ai meu Deus, vai, vai, vai Se esconde, se esconde Aqui Ah, eu não consegui entrar, velho Não dá pra entrar, mano O jogo entende O cara fez alguma malandragem Conseguiu passar no negócio Eu não vi como é que ele entrou Só via daí dentro Caraca É que quando você digitar Você tem que tá olhando pra lá E aí você consegue, entendeu? Eu fiquei olhando tipo pro chão, sabe? Mas aí ele entendeu Que eu tava querendo passar pela parede E não deixou O jogo entende, mano Sabe das malandragens Não, não vai Não pode Não quero Tem uns negócio embaixo do mapa, parece? Ah, passou um Seeker bem aqui Olha, ainda bem que eu passei direto Eu não sei que tem passagem secreto aqui atrás Mas tem um Seeker pra aí, viu, Cris Pra essa sala que você tava Só pra avisar? Sim Obrigado pra avisar Era você, Vagamu? Era o Seeker ou não? Obrigado por avisar Eu fui pego agora O melhor que você falou Pode tirar um lugar que você ia mostrar mesmo? Não, não, não Não quero, vai lá Fica lá com sua portinha lá Tentando entrar lá embaixo É verdade Vai lá, vai Eu queria entrar, mano Eu queria entrar Já era Cadê você, Jean? Eu falei como é que era pra você chegar aqui, mano Ah, passou um Seeker ali na... Você que passou ali na porta, parou aí Ficou olhando pra cá e foi embora? Não, parou aí na porta Que porta? Ficou! Ficou! Não tem como passar, não tem como passar Não tem como passar, não tem como passar Passou Porra, Cris Como é que você passou, mano? Então, vamo conversar, Jean Vamo conversar Vamo, vamo, calma, mas chega pra noite Deixa, deixa... Não, não, tá muito próximo Tem vários de você Leg da Tailândia Leg da Tailândia Leg da Tailândia Tem vários de você, eu não consigo te ver, ó Ai, tá na azul a tela pra mim Isso Nossa, fica muito obrigado, mano Não se move Não tô movendo, não Olha lá Me enganou! Que vagabundo, você aproveitou do leg Da minha docência Leg da Tailândia Oi